Quem lembra do pimentão congelado que eu ensinei pra vocês aqui? Hoje foi dia de usar ele no frango xadrez e é claro que vou trazer pra vocês aqui. Lembrando pessoal que a gente sempre faz o frango xadrez com o filé de frango. Se tem outra forma, eu não conheço, né? Então a gente passa ele bem passadinho na panela que já tá suja. A gente prepara os temperos, igual eu tô mostrando no vídeo. E a gente vai engrossar com o amido de milho, lembrando que a gente colocou molho shoyu na hora que tava fritando os temperos. Aqui agora a gente coloca água, espera todo esse embolado aí derreter e aí a gente vai entrar com os pimentão congelado. E olha aí pra vocês verem, congelado, não mudou de cor e ficou perfeito, hein? Se você não viu o vídeo do congelamento, volta alguns pra trás e você vai encontrar. Aqui agora que a água já ferveu, a gente vai adicionar os pimentões e aqui a gente vai adicionar também o filé de frango que já está grelhado. Vamos misturar tudo muito bem e vamos deixar esse aqui ferver. E agora que já está fervido, vamos misturar e acrescentar um pouco de cheiro verde. E dá uma olhada na aparência desse frango. Gente, olha esse caldo. Aqui agora a gente coloca na cuba e vamos levar pro self-service. Lembra o tanto que esse pimentão tá bonito nesse prato, gente? Então não adianta, congelado mesmo funciona.